Juliana foi ao posto de saúde para tomar a vacina da gripe e descobriu que também precisava ser imunizada contra o sarampo. Não imaginava, não sabia. Cheguei aqui e a moça enfermeira falou que eu tinha que tomar. A estudante faz parte da faixa etária de 30 a 49 anos, que precisa tomar uma dose de reforço da vacina contra o sarampo, independentemente de quantas doses já tenha tomado até agora. É um momento de atenção para essa população. É uma população que pode estar tendo somente uma dose da vacina. O ano passado nós tivemos os surtos no município de Marília e a partir do momento muita gente tomou a dose da vacina da triplice viral. Mas este público é um momento que o ministério pede para a gente estar se atentando para receber mais uma dose de intensificação da vacina. Crianças de 6 meses a menores de 1 ano também precisam tomar o reforço contra o sarampo. Já quem tiver de 1 a 29 anos só precisa ser imunizado se ainda não recebeu duas doses da vacina ao longo da vida. Seria uma vacinação seletiva. Esse público deve ter na sua carteirinha duas doses de vacina da triplice viral. Então quem tiver faltando uma dose, nós vamos estar completando a segunda dose. O que chama a atenção em Marília é a baixa procura pela vacina neste início de campanha. Na primeira semana de vacinação contra o sarampo, 1.080 pessoas foram vacinadas. Parece muito, mas esse número representa menos de 2% do público-alvo da campanha na cidade. A doença, que já esteve erradicada no Brasil, voltou a preocupar nos últimos anos. No ano passado, Marília enfrentou um surto de sarampo e atualmente 26 cidades no Brasil enfrentam um novo surto da doença. Em Marília, a vacinação está sendo feita em 24 unidades de saúde, 10 delas nos distritos, para atendimento também da população da zona rural. Para se vacinar, basta ir até a unidade de saúde mais perto da sua casa com o documento pessoal e a carteira de vacinação. Se não tiver a carteirinha de vacina por algum motivo, por ter perdido, mudou, veio de outra cidade, a unidade de saúde vai estar realizando, entregando uma nova carteirinha de vacina e além da tríplice viral, vai estar sendo realizadas as vacinas de rotina que estão em atraso também.